Abertura 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 Ora, sejam muito bem-vindos, estamos de volta e com a alteração de formato. A partir de agora falaremos de um assunto bem quente por semana, relacionado com o CSGO Nacional ou mesmo Internacional. Nada melhor do que começar com o que tem aquecido o coração de todos os portugueses que gostam deste jogo e com quem vai fazendo história no CS Nacional, a equipa do Sol. Para esta equipa parece que os resultados aparecem como positivos e mesmo surpreendentes, por todo o lado, no entanto, a sua performance na RTP Arena Cup e na Blast Premier Spring ficou na retina de toda a gente. O primeiro torneio tinha então um qualificador ibérico muito complicado para as equipas portuguesas, com duas apenas no Top 8 e duas também no Top 4. É preciso dizer, os Vodafone Giants também chegaram às meias finais. Os Sol, no entanto, ganharam e convenceram, arrecadando os 7500€, prémio mínimo, de chegar à Blast Premier. Não perderam um único mapa neste caminho e, na final, banalizaram por completo os fortíssimos Movistar Riders da equipa espanhola, considerada até então o Top 1 da Península Ibérica e, desbloqueando com esta vitória, uma rivalidade que vai fazer correr muita tinta. Não esquecer que neste banalizar da equipa espanhola estamos a falar de um 3-0 com muitas tareias pelo meio. Na Blast tivemos o prazer então de ver os Sol a jogar contra as melhores equipas do mundo e o grupo era dificílimo. Vitality e Jens foram os grandes vencedores deste torneio e os Sol conseguiram ganhar. Aos Vitality pôr 16-11 e perderam pela margem mínima 16-14 contra os finlandeses do Zen-se. Resultados muito promissores, uma imagem de um potencial enorme de uma equipa portuguesa pouco habituada a competir a este nível. Na minha opinião, os Sol podem mesmo ser considerados a melhor equipa portuguesa de sempre em CSGO. Eu nunca vi uma equipa tão evoluída taticamente em Portugal. Jogam um CS muito difícil de trabalhar. Baseado claramente em controle de mapa, tanto a atacar como a defender, os jogadores têm objetivos concretos em todas as rondas, no entanto, têm também muita liberdade e capacidade de decisão. É um estilo que exige muita maturidade, responsabilidade e, acima de tudo, uma rápida e perfeita capacidade de comunicação. No trabalho de casa são também uma equipa fortíssima. Apresentam claramente uma componente estratégica dinâmica e surpreendente e analisam muito bem os seus adversários, sendo também muito difíceis de prever. Sendo uma equipa muito recente, criada no início deste ano, obviamente há muito para crescer, muito para evoluir. Para mim, fica a ideia de que as duas AWPs a defender podem melhorar muito em termos de questão de impacto e também são utilizadas pouquíssimas vezes e em poucos mapas e há claramente uma dificuldade em jogar em bloco. A equipa quer jogar desta maneira de controlar o mapa e, às vezes, mais vale controlar menos, mas fazê-lo com eficácia e eficiência máxima. Os só são, na verdade, muito imprevisíveis, mas ainda não têm a versatilidade que vão ter quando chegarmos ao final deste ano. O crescimento é notório e pode ser muito maior do que muita gente pensa. Para terminar, resta-me deixar-lhes os meus parabéns, tanto a toda a equipa como ao público que os tem apoiado fervorosamente. Aqui, Portugal, não tem falhado. Nós voltaremos a falar para a próxima semana e eu só espero que com um tema tão quente como este. Até lá!